E então, ó Deus, me dê um coração igual ao Teu, ao Teu E eu irei, eu irei por onde quiser Por onde quiser, eu irei, eu irei por onde quiser Por onde quiser, se pra Tua face é preciso subir mais alto Por onde quiser, eu irei, eu irei por onde quiser Por onde quiser, eu irei por onde quiser